Temos que continuar Eu pensei que eu tinha perdido você Algo estava me bloqueando de ouvir seus pensamentos Rafael? Bem, obrigado pela sua honestidade Claro Eu deveria ter sabido que o diabo O diabo iria se sentir O caos irresistível E o que ele queria com você? Eu nem lembro, pra ser sincero Orfeus era o cara que estava preso Do cubo? Acho que era né Você sabe quando libertaram Orfeus? Acho que era isso Que interessante Não sei Não esperei pra saber Eu lembro que eu mandei tomar loucura Não sei Não sei Eu acredito Eu acredito que você continuarei a lembrar Quem realmente está no seu lado Sem minha proteção Você não pode derrotar o diabo Você não pode até chegar perto Não importa o que o diabo Que falham na teu dedo Que tal você queria comigo Suckuckuck Você sabe que Rafael A tributação ao Trinco E você se ligou Vira para Rafael e o ouro Ou diga ao Vos Você lhe errou E as pessoas de Ghithyanki Não será uma conversa agradável Você precisa tomar a vontade, meu querido Mate para ter acesso ao tribunal do assassinato de Baal Repetir Valeria Pare com Rafael A vida dele, meia, 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 meia Crackle at the edge of your consciousness O Emperor foi silenciado mais uma vez Aqui estamos de novo Você reconheceu? Você gostaria de ouvir o que estou oferecendo? Não, na verdade não Não sou obrigada Não sou obrigada Lays é o que que eu faço acordo com o demônio Você estava falando com Yanis depois que eu deixei o templo Eu acredito que ela te levou em algo Eu sei que sim, descobri novas evidências do detetive Por que você deve ter que desistir Por que você deve ter que desistir Para interromper uma boa noite Perfeito Eu sei o que, olha Você me lembra de Devella Ok Se você confusa minhas conclusões Com o que você encontrou? Havia um grupo de assassinos transmorfos embaixo do templo Junto com as vítimas de assassinato Eu não lembro disso Mas vou seguindo aqui, mano Enquanto isso é... Startling Mas ainda não disprova minha teoria Que Brill Gore Que matou o padre Logan Não é? Isso é o que você precisa Se você quiser mudar minha mente Evidência difícil Uma razão também Se você está nisso Por que Logan foi matado? O assassino do padre Logan Em parte de um plano maior Matemos de Baal Um plano de Baal Você também Devella Havia se esclarecer 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 Eu pensava Que fosse um monte De conspiracias Codswallop E de medo Mas ela Havia se esclarecer Não adorante Havia se esclarecer Mesmo para ela Ok Eu vou me assinar Qual é a sua teoria? Mostrar a lista de alvo de assassinato Que você encontrou? O assassino do padre Logan Vai ser uma Pena Na trunca Dessa Isso E da minha Tua Veja Por que você não Veja ela Uma Ela vai ser Ao Elfsong Tavern Existar Sua E eu Deixar E informa Foi aqui Oh E você vai fazer Método Tem acesso A cidade Bem? Bem? O que você está esperando? Você tem uma conspiracia para resolver, move! Algo está na minha mente E não Voss, amigo da Comet Lezel of Kaleer, warrior of warriors Diga-me que você pegou o deal do Devil Diga-me que você irá liberar Gith Não tem interesse em impactuar com o diabo, Voss Shkaketh Orpheus será liberado, não há custo muito alto para descargar a minha pessoa Não se preocupe, descobriu uma forma de libertar Orpheus Eu não vim tão longe para que você se torne a sua mão na primeira mãe Githkar Tavkim 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 Gizkar 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 Tavkim Eu lembro que só que o plano dos caras era sobre julgar o cérebro e criar um exército, né? Na verdade, Gortash inventou a Cicleta? Não. Desculpa, chum. Não posso te deixar. A Cicleta de Worms foi fechada para o dia. O Prestige Valério precisa de mim essa de baixo, tá um assassino em sério à solta. Valeria? Bem, eu não estou brincando com uma enquadera de murder, de certeza. Pronto ao lado da ponte. Um ogre maluco não poderia perder. Os caras! Paralha! O que o retorno vai ter este lugar... Halt! Nós não sabemos como você ganhou a entrada, mas o seu traspasso não será puniado. Lord Gortash está esperando você. O que o vejo está em frente, mas o outro tem seu lugar. Confidante. Dominante. Comandante. Minha convidada mais estimada, nós nos encontramos ao final. Eu sou o Lord Enver Gortash. Você é o prisioneiro-beiro. O escravo do Dredd, General Ketrick Thorne. Bem-vindo-te ao Baldur's Gate. Minha cidade. É isso. Pois é, Galvão. Muito obrigado pelo reserva de 12 meses. Valeu pela coiva. Passa voando, filho. A gente menos espera. Aqui é o salão de audiências. Veio perdido. E a Amizora aqui. A Amizora, né? Que tava pegando lá o maluco. Se não é o filho de Little Will. Eu espero que ele não tenha sido muito problema. Não vou levar de novo. Tô bem. Ahn... Tá. Mais tem interessante aqui. Bom de guarda. Guarda. Garçom. Guarda. Aleatório. Foda-se. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não sei, querido. Não sei. Não sei. Não sei. Ele tá lá. Espere aqui, perda. E o meu amigo quer dizer que a vó nele devia ter sido aqui. Acho que outro lado é mais fácil. Tô achando de descer aqui. O que você sabe sobre isso, Shadowheart? Lady Shah me permite que eu pegue a ignorância. Eu me pedi não sobre Lady Shah, mas sobre você e sua paramilha. Eu não tenho a ideia mais do que você quer dizer. Talvez um cachorro... Já uma briga aqui é morte, não é sério, tá vendo? O dia de aço é muito forte. Facinha, Joana, imagina. Gortash! Isso é isso. Eu posso praticamente sentir o seu sangue daqui. O Tiefling está deixando suas paixões se tornarem melhor. A situação é delicada. Não se espere em suas emoções. Eu acho que fiquei loiro do nada. Cuidado, Carla, que a Vigília de Aço vai nos esmagar sem esforço para atacar os Gortash aqui. Pelo amor de Deus, minha senhora, não faz isso não, velho. Oof. 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 Fábio. Depois, o grande design O Empire de Mind Flayer Reborn Se nós é sorte, nós vamos ser escravos Se nós não é sorte Bem, não é o mais brilhante de prospectos Mas é um fato que pode ser evitado Se você e eu comemos para um entendimento Together, nós ainda podemos restaurar autoridade sobre o cérebro Claro, Gordhash sempre tinha um olho para a oportunidade O que é que a coroa está falando? Não é Mas não vai seguir novos ordens Se as netherstones estão unidos para dar o comando Quando ele terminar executando suas ordens Ele será livre de fazer o que ele deseja Isso será ruim para todos A mágica do crown Turnar o cérebro into something the world has never seen A netherbrain Its power is immense Once it is free from its shackles I doubt we'll ever be able to bring it under control again Não tem interesse em brigar a gente como você Não, não tem mesmo The likes of you stand to benefit from the likes of me There's an old wisdom A brittle alliance can never be mended They can only break With Catherick gone Orrin proved treacherous Bal's chosen wants the netherstones for herself She only cares for blood And your blood and mine Are of particular interest to her Orrin changes shape faster than you and I change clothes She might be anywhere She's targeted me as well I'm well protected But she's extremely good at what she does If Orrin obtains all three netherstones She'll plunge the coast into chaos And paint the city in blood I can't let that happen I want to leave this city to glory Not scorched earth I'd like to propose a pact A divine oath sworn upon spirit and flesh I do no harm to you, nor you to me Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch While our pact stands Thorm's stone is yours to keep When you slay Orin and take her stone, you bring it here So the three are united once again Together we rule Faerun as kings No, more than kings Gods We rule as the absolute What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit This alliance could serve us well And if it does not Well, we need not honor it Não tem muito como recusar aqui, se eu recusar eu morro Let's be allies Said the viper to the frog Mas princípios acima de tudo, né? Ahn... deixa eu ver Vai pro inferno, muito boa Sondaram a mente de Gurtachi, pô Detecting Toffs aqui, ia ser bom, hein? Se enrolar Nossa, por um, velho Que merda Tá de novo Agora foi, suave O que toca alianças? Mas parece que nenhum de vocês é confiável, nem você, nem Orin, nem Ketherick. Mano, não vai sentindo a minha divindade querer que eu fale isso, porque ele cultua uma divindade maligna, enquanto eu cultua uma divindade boa. Então vamos na primeira. Sempre foi muito engraçado ver os caras caçando magia como componentes vocais no meio do diálogo, como se os caras ignorassem os malucos berrando a magia que eles querem usar neles. É, tem que levar, né, senão não dá pra jogar. Ai, velho. Mano, eu não queria fazer não, velho. Sinceramente, eu vou na terceira opção. Mas eu tô com medo de morrer aqui, então... Eu não quero fazer não. Quero que se lasque aí o maluco da minha cabeça. Vai pro inferno. É um maluco de poder de um poder de um deus. Talvez uma demonstração de porquê você precisar de meu apoio vai motivar você para fazer a verdadeira decisão. Sua camp é comprometida. Um entre vocês é um imposto, um facelos. Quem, eu não posso dizer. Eu sugiro uma investigação. Você vai ver que eu falo a verdade. A doppelganger. Em nosso camp. Isso parece muito perigoso. Deixa isso ser um apontado. Oryn é a spark em um powder keg. Nós fazemos uma aliança, ou a cidade é feita de arroz. Eu vou dar você tempo para reconsider. Ele está por só com o autocordagem. Oh, mas eu não estou certamente. Agora, venha. Seja vítima. Como eu faço história como o primeiro arco-duke do Boulders Gate. Não tenho interesse nessa farsa de cerimônia. Eu sou obrigado, né, então? Temos um Among Us. Enver Gortash. Swearest thou by Baldurin's Blade to defend the citizens of Boulders Gate from enemies within and without? Eu soube. Swearest thou true faith and fealty to the same by word, deed, and decree so that none may suffer? I swear. What happened to you with your espada? Gather guests grant ye consent? Eh, tem muito como fazer alguma coisa aqui, né? Está claro. O council appoints you Archduke of Boulders Gate. Quanto mais eu subir, maior a queda depois. Fica mais bonito. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honoured guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Ele está atrás da gente, né? Vamos lá. Ele pareceu uma fralda absoluta e um casaco muito bonito. Yeah. O fucker sempre tinha um sabor expensive taste. Eu não sei como qualquer pessoa nessa sala poderia fall por essa charade. Não é óbvio o que uma chancer ele é? A política é assim, né? Quando as pessoas estão com medo, elas falam o que for preciso para se sentirem seguras. E eles esperam esses grandes monstros que eles estão em uma noite enquanto o absoluto se derrota nas portas. Se só eles sabiam a verdade. Os Três orquestraram tudo isso e isso está funcionando. Eu desejo que essa cidade e as pessoas que a gente está dirigindo fossem mais inteligentes do que eu. Gortash não é a sua salvação. Ele é o monstro na porta. Tá bom. Vamos voltar para a misora lá. O que eu disse? Para onde ele foi levado? Para a sua morte. O jeito que eu ouço. É uma pena. E pensar que não há modo para o salvar. Claro que tem. É um RPG. Ou... É um... Sim, eu acho que tem. Cara, isso aqui é foda. Sabe de alguma coisa. Eu acho que ela sabe. Eu sei o suficiente. Vamos falar com o Will no seu campo. Traga algo. A vida do Dukes depende disso. Ela quer o Will de todos os jeitos. Caramba, não larga esse osso. É... Bom... Bom... A fascinação com a praia é apenas uma conspiração para os prudos para nos juntar. É não questionado. Não é que alguém se não pudesse se dar um desfazer. Não é que cada um não tem nada. Eu não sou se desfazer. Com certeza que a cidade mantém na bela. Sem todas as três caixas para controlá-la, ela vai em breve começar a atingir sobre ela. Vem para a Cidade Baixa. Stelmanes Parlor. Um lugar para receber clientes e informantes. Eu me pergunto se é como eu lembro. O que pega aqui? Ninguém nem bloqueou. Nome, rank e razão de interrupção de uma cena ativa. Por seu motivo, a última deve ser muito boa. Você é devela? A Valéria me mandou. Para enviar ela outra bota de meia, sem dúvida. Sim, eu sou devela. O colega infelizante. Se você tiver informações que usam, me deixe para o meu trabalho. Duke Stelmane está morto. E eu tenho que encontrar quem a matou. Será que foi um aspirante a seguidores Baal? Baal? Isso é exatamente o que eu... Espera. Como você sabe sobre isso? Calma senhora. Conta ela sobre a lista de alvos de assassinato que você encontrou enquanto investigava o assassino do Padre Lurgan. O que é isso? Isso é tudo. Prova de que eu estava certo. Estou trabalhando em uma pesquisa. Um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa. Eu sabia que as conclusões eram saudáveis. Mas isso... Eu nunca esperava isso. Eu vou te dizer o que eu sei. Um século atrás, havia um homem. Saravoc Anchev. Ele era um filho do Deus do Mordor. Baal. Ele... 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 Ele era ocupado. Ele era um comor... Ele era um quadro de armadura de armazenamento. Ele... Ele era um exército. Ele era uma ejército. Ele era um poder. Ele era um poder. Segundo o teu escritório, o maal... O baral... Ele era reviver. Com isso... O baral... Ele era um poder. Mas, o maal... O maal... Ele era destruído. E para limpar a cidade de Saravoc, o Iron Throne foi tornado de suas fundações e foi derrubado em Chionthal. Para a maioria, foi o fim. Mas cultos como esse não desaparecerão durante a noite. O seu livro que você falou de confirmou que eu estou certo. O culto de Baal está de volta e alguém está lá, continuando o trabalho de Saravoc. Baal tem uma nova escolhida em Baldur's Gate, Oren. Suspeita que ela esteja por trás disso. É como se eles foram fechados em prejuíza. A prejuíza dos cortes, a profundidade, a execução... Os melhores butchers em Fê-Room não conseguiam fazer uma corte como esse. Confira-me, eu lhe pedi. Eu tento explicar tudo isso para meus superiores, mas eles não teriam nada disso. Eles me disseram que me deixaram. Me disseram que a cidade não precisa de uma outra teoria de conspiracidade, os teóricos e de voltar a fazer o meu trabalho antes de encontrar alguém outro para fazer isso para mim. Mas você... Você não está confiado por tantas constrangências. Me ajuda aqui. Me ajuda a cidade. Eu acredito que se você seguir o caminho desses murders, você poderá despejar a verdade dessa resurgência. Não. E as outras vítimas na lista, que ainda estão vivas? E eu apertei dois. Há patriarcas na lista de suicídio de suicídio. Eu sou oito para os segurá-los primeiro, então eu vou ir para a cidade de Alta. Enquanto eu estou lá, as outras vítimas potenciais serão a risco. Poderia você se afirmar? Os punhos estão na agência e deveriam proteger todo mundo, não só o pessoal da cidade de Alta. Não de volta aqui, né? Estamos em Boulders Gate. Isso é só como as coisas funcionam. Vou ver o que eu posso fazer. Obrigada. Isso é tudo que eu posso pedir. E mais do que eu esperava. Uma vez que eu estou terminando com os patriarcas, eu vou ir para a Boulders Gate para ter uma outra coisa para conviver os meus superiores para colocar alguns recursos nesse assunto. Me conhece aí, se você tem mais coisas para reportar. E... Boa sorte. Boa sorte. Muito bom. Notas da cena do crime são redigidas pela inscritora de vela. Não, não, não. Nada de mais. Não, não. Não vamos morrer. Eu não sei se alguma dessas ruas estão disponíveis para avançar. Eu não sei se essas ruas estão disponíveis para avançar. O chefe rover, por que? Acho que o Arnold está no blanco seguindo Get in there Os ratos não tem importância Você não está em uma lista de alvos de assassinato Você tem que se esconder Vamos lá ajudar o cara contra os ratos Nossa é muito rato Mano honestamente não lembro nem como é que jogo esse jogo Vai ser bom para lembrar Isso vai se sentir bem Sobrevivente You bow Or you break O que eu tinha de magia aqui mesmo? Deixa eu me lembrar Minha área tem uma rede de level alta O rato passou na chama sagrada, o rato mais fiel que existe Cadê o fogo golpe que eu peguei? Não vai dar para ameaçar agora? Então deixa Será que o rato tirou 8 numa mordida Que rato é esse? Não vai dar para ameaçar agora? Vamos lá vá Para ameaçar agora? dualidade O que é que é isso daqui? O 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 que é isso daqui? Já tem esse a mais aqui O que é isso daqui? 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 Se eu estou de volta de desaprovação O que é isso daqui? O que é isso? E você é o traidor? O que é isso daqui? O brasil aqui leva um pouco de onde se acostumou O brasil vai com o fogo e um trésimo para as companhias Tudo bem, realmente Nós devemos fluir com o núcleo em que nos encontramos, seja tão tumultuoso que seja. Se você tem necessidade de mim, estou feliz de me ajudar. O que é essa criança aqui, mano? Um, oi. Eu sou eu, Yena. Você me lembra, certo? Você foi muito bom comigo antes, e... Minha mãe ainda não voltou. Ela pode vir mais tarde. Eu não tenho medo. Podemos ficar aqui? Sim, nós podemos jogar uma em uma copa. Não... Será que você pode ficar aí? Escure um lugar e se acomode. Sim! Você tem fogo e tudo. Eu posso comer muito bem, o que você quiser. Obrigado, obrigado! Eu consegui voltar. Eu estou aqui. Obrigado aos deuses. Obrigado aos deuses. Fale mais sobre o seu relacionamento com o Gortache. Eu me deixei bem. Eu fui um garoto. Eu me viajando pela cidade. Um dos meus amigos ficou vindo de um pouco de trabalho. Guardando algum tipo de fora. Com muitos inimigos. Seia um dinheiro fácil. Então eu fui para ele. Ele me olhou e disse que eu era perfeito. Eu gostei. Não assim, sabe? Só que... Se sentiu como um bom fit. Eu mantivei ele segredo e ele me pagou bem. Bem bem para ir para uma cidade melhor e colocar algo para o futuro. Meu futuro. Eu respeitava ele. Eu confiai ele. Ele confiai ele. E ele voltou essa confiança, essa respeita. Sua vida estava em minhas mãos e eu tomo isso sério. Tudo isso com Zauriel aconteceu tão rápido. Eu não tinha ideia do que aconteceu até que foi terminada. Um momento eu estava em Baldur's Gate. Um feliz, saudável, não muito jovem. Eu estava em torno de um avião com um motor para um coração. Zauriel... ...loved. Falou que ela pagou ele bem para os meus serviços. Ela queria testar sua nova máquina. Ele disse que eu seria capaz de lidar. Ele era certo. Às vezes eu gostaria que ele não era. O malo. O malo. O malo. OK. Mais alguma coisa? Soldia? Não. O que é isso aqui? Quem mais? Não dá para ter essa mãe de compreender não? Como você pretende passar sua receita e descoberta a liberdade? Eu acho que isso é muito bom, mas não do meu emprego. Os mortos estão morrendo. Os mortos também permanecem. Você tem que enfrentá-los. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu espero que ele seja tão orgulhoso... ordinário. Eu vou ajudar. O vosso vai para o subsolo. Ele vai nos esperar lá embaixo. Esse martelo Orphico pode ser uma forma de libertar Orphico da prisão... Esse martelo... poderia ser? Sim. Sim! É como liberarmos o Príncipe da Cometa. Esse é o que vosso ardente e coragem. Aquele descoberto Shkaketh de um diabo, o guarda na sua casa de esperança. Nosso destino é claro. A nossa missão é descoberto. Nós devemos encontrar um caminho para a casa de esperança e retirar o pedaço. Quando nós vamos para o Príncipe Astral, nós vamos usar ele para derrubar o Príncipe Orpheus da sua prisão. Mãe Gith, ouvir minha promessa. O seu son vai se levantar de novo. O Príncipe da Cometa irá destruir a Lich Queen Vlachith e irá destruir a idade Orpheus. É bom estar de volta. É bom estar de volta. A chance de semear o momento pode ser breve, given tudo que ainda está em frente. Eu talvez tenha que se confiar no seu conhecimento local para adicionar as ruas em minha própria mente. Espero que eu lembrei mais do que eu esperava. O que aconteceu conosco? Tudo bem. O que está na sua mente? Ah, isso aqui não tem nada. Fala aí Will. A Miserra quer falar com você, mano. revelando a sua discussão com a Miserra com Will. Fala! O pai foi tomado e a Miserra começou a esquemar. A Miserra não tem nada. O que ela está planejando? Não... Nenhum plano da Miserra pode ser bom, isso é certo. A Miserra não tem nada. Mas ela está como inevitável que o caminho de Aoril ao redor do sol. Nós vamos ter respostas em breve. Vamos falar com a Miserra. Até então, As assassinaram a Estelle Mane, você a conhecia? Estelle Mane, ela era diferente. Mesmo com a ajuda de um cãe, cada passo que ela levou foi um descanso. Cada palavra que ela falou, levou um grande esforço de pesquisa. Uma vítima de pesquisa, eu perguntava o pai depois. Não, ele disse, uma pesquisa de pesquisa. Você sente a certeza em voz de Will. Ele pergunta o explicação do pai do pai. Acho que falta uma peça do quebra-cabeças. Se a personagem está falando, eu acredito. Estelle Mane estava sofrendo talvez a morte tenha sido uma benção. Não, não. Estelle Mane não era mais valente de vida ou de sucesso porque ela era descanso. Sua morte não é uma bênção. É uma crueldade calculada. Pensar sobre isso. Meu pai era Tadpole. Estelle Mane está morta. As pessoas estão assustadas e os conselhos em desarray. Para exercer o controle, você deve primeiro sow o caos. Uma estratégia de teatro, como o pai diria. Estes mortos não são atos randoms. Alguém poderoso está guiando a mão do diabo. E a cidade se tornou mais forte por isso. Como é se sentir como um diabo? Acordo, mas... Eu vejo a lâmina das suas fronteiras, nem mais nem menos. É porque você conhece o coração que está dentro das mãos. As pessoas vão ver uma curiosidade. Talvez até uma espécie, cheia para suas mãos. Mas eu vou escrair os monstres, mantê-los segredos. E um dia, eles vão ver a Blade of Frontiers novamente. Então, tá. Acho que é isso. Não sei como é que eu vou fazer para descobrir... ... os infiltrados por enquanto. Então... Então... Opa! Deu uma pescada que nem vi que estava na cancinha. A sona está batendo. A durma hoje em dia foi corrida. Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. Holy hells. O que você está tramando? I come to bargain. The hells demand witness. Your parasite links with wills. And your memories flow into him. He sees his father's flight from Worms Rock. And hears Mezora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. No libertador de pura. Inferno de círculo. Mas no inferno. Não precisa esperar seis meses. No contrato sem sacrifício. Um custo deve ser pagado. Will, Ravengard A escolha é antes de você Option 1 Eu mostro o caminho para o seu pai Eu garantei ele não desculpe Excepto do que você e seus alianos E você Pledge sua alma para mim E o Arche-Devil Zariel Em um pacto eterno Option 2 Eu desculpe seu pacto E você se libertou do seu cargo O seu pai morre com o seu inimigo E o Balder-Gate Lose seu maior campeão Nome seu sacrifício Vá-Devil Zariel Eu não vou deixar ela tomar will Silençoe, Karlak Mithora, você arsehole Se escolha O que aconteceu com os poderes do Will Se ele romper o pacto Addendum F The Absolute must be avenged For the Soulbinder's detention At Moonrise The Soulbearer retains his gifts Until such time as the Absolute is slain O jeito vai se salvar Salve seu pai Will A cidade vai precisar dele para ajudar na reconstrução E vamos tentar quebrar mais um contrato depois Aí, né Foda Não, julgo que eu acho que eu faria a mesma coisa Eita Fiat Ita Anima ad Beator It seems you've got a new mission, pup Go save your father He's locked in a very nasty place Gortash's secret command center and prison Lucky for you I know the way in I'll mark your map After all A deal's a deal You know what? I think I'll stick around Not for the greater good, you understand Just for the entertainment Tá bom Why the stunned face? You look like you've seen a devil V3 Você forçou, eu ia fazer a mais escolha possível O papo abriu o seu próprio pedaço, querida Eu somente suporto os pedaços Eu sempre fui o tipo de entrega Depois de tudo Para isso Vá para a prisão secreta do Gortash E eu vou te ajudar a exprimir o pai Will's daddy free Claro Claro, você sempre poderia deixar ele para o Gortash Mas isso faria o sacrifício do Gortash E eu sei que você não queria isso Então tá, né? E aí, quem está querendo falar comigo? Oio? Oio? Mais uma vez que M'Zorris me levou para o fogo, e mais uma vez que eu fui derrubado. Mas meu pai vai viver, nós vamos retornar o Grande Duque para o seu povo, e por sempre um lixo de devido me derrubar. Fez a coisa certa, foi autuísta. Isso significa muito. Mas, compreende, eu não planejo morrer em self-pity. Mais do que nada, eu ainda tenho esperança para o meu pai. Nós deveríamos ir para esta prisão misteriosa e retirar o meu pai, antes que M'Zorris tentem pegar mais truques. Esse pai continua com uma larva na cabeça, lembra? Resgatá-lo não significa curá-lo. E eu pulei sem querer. Esta prisão está na cidade de baixo, vamos mover! O barulho de 20 é o jogo mais parado e tal, tá ligado Quase surpresa agora É você Deve ter deixado minha mente mudar O suficiente para você mudar Me desculpe, eu estou desculpada Desde que você matou a Cetheric e pegou sua netherstone O controle do Chosinho foi... Brita Sua rebelião contra Orin e Gortash foi forte Mesmo quando executa sua final ordem Quando essas ordem são completas Tem uma boa chance Deve ser liberado Você sentiu o Senhor de medo como se fosse seu próprio Um espírito do Chosinho É uma coisa do Chosinho Um espírito do Chosinho Vai ser o fim de tudo Beleza, não é? O poder do Orpheus Contado em desculpação Vem Vem Você pode estar por um tempo Agora que você está aqui A sua companhia não está... Inventada Tudo o que eu queria era uma noite sem sonhos ao menos uma vez Mas a proximidade do cérebro eu esperava que você estivesse mais alerta Você está correto Eu deveria ser Eu estou assustado por lembranças Eles são desculpas Eu não posso pensar de nada Ninguém 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 O que é sentido? E aí Breno, boa noite, tudo bem? Também dizeria Samurai Jack, mas não tem final né? Por isso que eu me lembro do desenho não tem final Sinto muito pela sua perda Eu aprecio sua compreensão, o que eu sinto é mais profissional do que as curas superfícieis podem chegar E não totalmente desvanecados, a maioria das pessoas pensam que os Mind Flayers são os soles que sentem nada Desculpa aí Pedro que dei uma pescada É mesmo para compartilhar isso Você me mostrou grande empatia Nós estamos mais perto agora Eu espero que eu possa perguntar a sua posição sobre sua forma física Eu sei que não é uma escolha fácil Mas nós vamos ter um tempo muito melhor Enquanto a cidade de Gortash Se você acertar apenas um pouco de ilívididade Não a importância do cérebro O cérebro Nosso chances contra ele O cérebro O cérebro O cérebro O cérebro está rebeleindo novamente Eu preciso foco E você E você E você Eu vou fazer um vídeo